O vice-chanceler austríaco e líder do FPO, o Partido da Extrema Direita, apresentou admissão ao chanceler conservador Sebastian Kurz. Heinz-Christian Strach decidiu demitir-se após a divulgação de um vídeo em que é visto e ouvido em conluio com uma suposta irmã de um oligarca russo, oferecendo acesso aos mercados públicos austríacos em troca de apoio financeiro para a campanha das legislativas de 2017. O encontro terá sido uma encenação para o apanhar. Charles Strach diz que cometeu um erro e não quer que ele sirva de pretexto para enfraquecer a coligação, mas o escândalo significa um terremoto para a extrema-direita a uma semana das eleições europeias.